Os alunos intercambistas aqui na Universidade de Canasal, eles têm um tutor, que seria um aluno japonês da faculdade mesmo, para auxiliar ou na vida acadêmica ou na vida pessoal, do dia a dia aqui na cidade. Então, existem dois tipos de tutoria diferentes. Se você vem com apenas para intercâmbio de um ano, por exemplo, que seria mais de estudo da língua japonesa, esse tipo de intercâmbio, o tutor, a função dele seria mais para te auxiliar na vida do dia a dia. Então, se você tem algum problema com a prefeitura, algum problema com a faculdade, como fazer, sei lá, como usar o ônibus, esse tipo de coisa do dia a dia, ele está lá para te auxiliar nesses aspectos. Imagina também que ele possa te auxiliar com alguma coisa da faculdade também, mas o objetivo principal seria de auxílio do dia a dia mesmo. Se você vem com uma, por exemplo, igual no meu caso, que é aluno de pós-graduação, o seu tutor, ele tem a função principal de te ajudar quanto aos estudos. Então, se você tem algum texto para ler para a aula, por exemplo, você pode pedir para o seu doutor para ele ler junto com você, e ele vai te explicando também, se você tiver alguma dúvida no texto, ele te explica, por exemplo, alguma prova, algum trabalho, ele pode te auxiliar. Obviamente, não vai fazer para você, mas ele está lá para te auxiliar, se você tiver alguma dúvida, correção de japonês, esse tipo de coisa. Mas ele também pode, você pode, por exemplo, agora eu esqueci, mas ele também pode te auxiliar em coisas do dia a dia também, obviamente. Então, às vezes, você quer conhecer algum ponto turístico da cidade, você pode combinar com o seu tutor de irem juntos, de passear, e aí, com o tempo, acaba virando um amigo, né? Então, acaba passando um pouco dessa coisa formal de ser um tutor e o aluno, e passa, às vezes, em relação de amigo mesmo, de sair para passear, esse tipo de coisa também. Então, vamos lá.